Muito bem, então pessoal, depois da nossa primeira aula aqui, ok? Então a gente vai instalar aqui o banco de dados, vai ser este link aqui, certo? Então vamos lá, até já vou passar aqui para vocês, aqui o segundo passo. Está aqui dois, instalar o banco de dados, certo? Então, link é esse cara aqui, beleza? Bom, então você pode fazer o download aqui desse instalador gráfico, certo? Eu já fiz o download dele, claro, certo? Você vai fazer o download aqui, eu já fiz o download dele, tá? Aqui, você vai pegar aqui, então, por exemplo, eu tenho, esse aqui é do 10 de maio, certo? Eu já tenho um aqui, que eu tinha baixado esses dias atrás aí, deixa eu ver onde ele está. Aqui, esse cara aqui, 10.3, certo? Aí tem aqui o 10.4, que você pode estar baixando, ok? Pode ser também, deixa eu baixar esse 10.4 aqui, de 10 de maio. Tá, vamos manter aqui. Vai demorar uns dois minutinhos aqui, eu estou aqui no meu Wi-Fi aqui, 60 e poucos mega. Deixa eu ver quanto que era o 10.3. Isso aqui era 69 mega, é mais ou menos a mesma coisa, certo? Eu já tinha ele instalado aqui na minha máquina, o 10.3. Eu desinstalei aqui só para poder instalar aqui, eu posteguei para vocês por completo. Às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade nos processos de instalação e tudo mais. Tá ok? Por isso eu já fiz esse cara aqui, então, para o Windows aqui, né? Bom, 13 segundos, está quase no final aqui, a gente já começa a instalar. Beleza? Tá bom, tá bom. Eu não sei se eu vou deixar disponível os arquivos, porque você tem a possibilidade de baixar e instalar, né? Às vezes muda uma versãozinha, você já pega a versão atual. Eu acho que é o ideal, mas tudo bem. Às vezes o cara, eu vou verificar a possibilidade de... Se alguém não conseguir fazer por aqui, pode entrar em contato, a gente de repente deixa um link para baixar. Mas o ideal é baixar por aqui mesmo, né, pessoal? Eu acho que é o ideal. Vamos lá. Vamos ver aqui. É o posteguei, certo? Mais uma vez, se você olhar aqui, você vai ver que nós não temos o posteguei instalado na minha máquina. Ok? Vamos lá. Aqui, ó, não tem ele. Então, vamos lá. Vamos dar um next aqui. Marque o PGA de mim, tá, pessoal? Porque através desse PGA de mim aqui é que você vai conseguir acessar o banco de dados de uma forma gráfica mais legal. Então, não deixe de marcar. Se você não marcar aqui, você não vai ter mais dificuldade. Certo? Vamos botar uma senha aqui, então. Vou botar aqui. Adelcioneri. Adelcioneri. Aqui, então, é... Se tu quisesse mudar o diretório, quisesse mudar a porta, mas não há necessidade. Pode deixar esses caras aqui mesmo. Ok? Vamos lá. Beleza. Veja o que... Claro, a senha você vai botar a senha que você quiser, né? Depois, lá na hora de conectar lá no banco de dados, a gente vai te mostrar, então... Aqui é porque eu estava compilando a aula anterior. Estava executando. Não tem problema. Vamos lá. Beleza. Vai demorar um pouquinho, mas é assim mesmo. Rapidinho aqui a gente já vai estar entrando. Pessoal, uma coisa importante é o seguinte, ó. Você não vai precisar criar o banco de dados, tá? Na versão 3.1, 3.10, o cara tinha que ir lá no banco e criar o banco de dados para depois ele conseguir rodar o sistema de notificação eletrônica e daí ele ia lá e gerava as tabelas. Agora não é preciso mais criar o banco de dados, tá? Simplesmente a única coisa que você vai precisar fazer é instalar ele e estartar o Postgre. Não deixa de assistir até o final porque tem umas coisas importantes ali que eu quero estar mostrando para vocês. Que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de acessar o banco e já vou aproveitar para mostrar isso aí para vocês, tá ok? Vamos lá, então. Está quase no fim aqui. Está quase no fim, quase no fim. A gente já dá continuidade aqui, tá ok? Deixa eu ver aqui, beleza. Aqui, ok. Vamos lá. Quase, 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 quase. Lembrando que esse aqui já é do 4.0, tá? Vamos lá. Esse processo aqui, quase no finalzinho aqui. Setando a porta. Configurando como o Outstart para ele. Ok. Configurando o Firewall. Instalando o PGA de mim agora, que é aquela parte gráfica muito importante, tá? Para facilitar a tua vida aí. É realmente muito importante essa parte gráfica, beleza? Já na reta final aqui. Com certeza, alguns de vocês aí já deram Next, Next, ou foram avançando a videoaula. Sem problema nenhum. Se você já domina essa parte aqui, pessoal, está tranquilo, tá? Sem nenhum problema. Vamos lá. Show. Terminou aqui a instalação, então, dele. Finalizamos, ok? Com isso, agora a gente já pode entrar aqui no Postgre. Aliás, no PGA de mim. Para a gente entrar no banco de dados. Certo? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no PGA de mim. Beleza. Tem ele aqui. Certo? Podemos dar um Enter aqui. Ok. Ele já entrou aqui, porque eu já tinha entrado antes aí com o usuário e senha. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu deletar esse cara aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar uma nova conexão aqui. Ok? Vamos colocar aqui, então. Opa. Vou botar aqui conexão. Conexão. Beleza. Só a conexão está bom. Local host. Port 5432. O username é para os tigris. Não muda. E a senha, Délcio Neri. Ok? Se eu quero armazenar... Deixa eu desmarcar esse cara aqui. Pode deixar marcado, que daí ele já sempre vai entrar. Sozinho. Beleza. Vejo que está aqui. Ele já traz um banco de dados por default aqui. Está ok? E é isso, pessoal. Vejo que está funcionando perfeitamente. Uma coisa importante aqui, pessoal, é o seguinte. Deixa eu sair daqui. Vejo que se eu entrar novamente... PG, admin. Super rápido, né? Olha só. Às vezes o pessoal se atrapalha aqui um pouquinho. Deixa eu dar dois cliques aqui. Entrou normal. Certo? A senha lá já está armazenada para entrar normalmente. Mas às vezes acontece isso aqui. Quer ver? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Bom, deixa eu desconectar aqui. Eu entro aqui. Entra normal. Está configurado a senha aqui para ele. Certo? Por isso já está normal. Agora acontece às vezes o seguinte. Deixa eu sair daqui. Deixa eu desconectar esse cara aqui. Pessoal, às vezes se atrapalha um pouquinho. Se você entrar aqui no painel de controle, olha. Aqui eu vou fazer todo o caminho aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tem uns atalhos aí, mas eu vou fazer aqui pelo caminho. Aqui. Vamos lá. Ferramentas administrativas. Serviços. Tá? Então aqui dentro do Postgre, olha. Ele está ativo. Está vendo aqui? Postgre. Está vendo aqui? Está em execução. Botão direito. Propriedades. Ele está... Olha. Então, muitas vezes os alunos entram em contato. Ah, para o seu meu Postgre, não sei o que. Eu entro, não dá certo. Não sei o que lá. Então, por exemplo, eu vou parar ele aqui. Certo? Eu vou parar. Se eu tentar entrar novamente aqui no PGA de mim aqui. Certo? Eu já não vou conseguir. Porque o meu serviço do banco de dados não vai estar funcionando. Certo? Olha. Está vendo aqui? Olha. Eu não estou conseguindo entrar. Certo? Vamos... Aí tu bota a senha, bota não sei o que lá e tu não consegue entrar. Ok? Então, tem que tomar esse cuidado. Certificado é que ele está aqui nos serviços. Ele esteja realmente funcionando. Então, está no automático. Ou seja, deve executar sempre automático aqui. Vamos iniciar ele. Estou iniciando o serviço. Beleza. Iniciei. Eu vou ir lá para o PGA de mim. Vou dar dois cliques aqui. Vamos deixar mais nada assim. Beleza? Vamos botar aqui, então. Adelcioneri. Certo? Ok? Beleza. Agora entrou. Por quê? Porque o serviço do banco de dados está funcionando. Beleza, pessoal? Então, só tomar esse cuidado aqui. Fica a dica. Porque muita gente entra em contato comigo aí. Às vezes, é uma coisinha de nada. Às vezes, o pessoal não sabe. Beleza? Um abraço. Tchau.